Deixa chover, deixa molhar na tua graça Vou me afogar e me secar de mim Água da vida, quero jorrar no teu amor Vou me embriagar e me secar no fim Não é banho de mangueira, é cachoeira Não é banho de mangueira, é cachoeira Não é banho de mangueira, é cachoeira Obrigado.